Olá galera, beleza? Bom dia, boa tarde e boa noite. Estou apresentando mais um vídeo aqui no meu canal. Seja bem-vindo. E quem você está ligado? São Paulo é a selva, meus queridos. E que Deus abençoe a todos. Marcha no progresso, sempre. É. E hoje, como aqui em Osasco, buscar uma peça aqui daquele jeitão, né rapaziada? Com a viada que pulou de paraqueles aí, seja bem-vindo. Eu sou o Rogério, 0700, motorboi das ruas de São Paulo. E marcha, meus queridos. Ô, pia! Ô, pia! Já fechada, já, pô. Tá ligado? Os caras já começam como, vídeo? Fechando. Ah, caraca! Os caras estão embaçados, viu, velho? Bora que bora, filho. Bora que bora! Bora que bora! Vamos ali pra... Osasco? Buscar uma encomenda aí, uma peça, rapaziada. Daquele jeitão, né? Vamos embora. Daquele procedimento. Eu lembro vocês comigo aí, sempre. Olha a roupa, né? Abraviada! Mídeo aí pra vocês, sem corte aí, né? Hoje. É, é, é. Às vezes eu dou uns cortinhos, mas... Não vou dar um corte hoje, não. Vamos fazer direto, né? Bora! Que é macho, né, senhorasco? Que é macho! E aqui está o grado, Marginal Pinheiros, aí estamos. Estava ali na... Estava ali na... E agora eu estou aqui... Perto de... Na Marginal... Não, na Marginal Pinheiros. E vamos embora. Daquele procedimento, né? E está tendo... E hoje está feio, hein, velho? Comando para todo lado. Mas... Ah, galera, tem que andar certo, velho. Não tem jeito. Faz um esforço para andar certo, velho. Os caras não estavam brincadeira, não. Está prendendo tudo, velho. Tomar cuidado com essas carretas, né? Bora! Tem que ir para o procedimento. Vamos embora, vamos embora! Fuzinando, ó. Chamar o torcedor, o motorista. Bora, bora! Muito obrigado, senhor! Pai, bora! Pai, bora! Pai, bora! Pai, bora! Pai, bora! Pai, bora! É isso aí! Nunca se esqueça que... É só Deus, velho, na sua vida! Deus em primeiro lugar! Para onde você for! Carrega ele, filho! É, mano, filho! Porque só ele vai te proteger de todo mal. É! O resto é resto, mano! E agradeça, filho! Agradeça! Agradeça! A todo momento! Agradeça porque, mano... Porque Deus te dá tudo, filho! Deixa eu ver... Tá certo ligado? Pra onde você vai? Não sei! Então... Vou embora sem te reclamar. Não adianta reclamar, né, filho? Bora que bora! O cara... O cara reclamando ali com a mulher. Não sei quem tá reclamando. Deve ser... Deve ser traição, não sei lá. Tomar uns gaios. E aí, cara... Vai que toca melhor! O meu motos! O meu motos toca! É! Toca pra caramba! Olha, galera! O que a gente quer é a peça dele imediato, né? Mas... Tive outra... Outra peça pra buscar, então eu vou buscar. Não tem essa, não! Bora que bora! Quarentena, né? Desculpa, tosse, meus queridos. Bora sempre com cautela. Não tem jeito. Tá aqui... Trabalhando, mas... Sempre com cautela. Não tem jeito. Rapaziada, se você sofreu um acidente, é bom você ir em cíptico cautela. Tem gente que anda rápido, né? Gosta de fazer as entregas rápido, ligeiro, né? Mas, mano... Sei lá. Eu também gosto de fazer. De vez em quando eu gosto de correr também, tá? Galera. Mas, às vezes, eu não gosto de me enfiar em qualquer lugar, tá ligado? Ai, tipo... Busão! Olha o cara... Ei, caraca! Ei, ó... Ei, fio! Vai arrumar confusão, velho! Ei, caramba! É? O bagulho é louco, né, tio? Não tem jeito. Mas, coitado, né, fio? É, bora que bora, fio! Passar, deixa o cara, respeita o cara. É muito transtor, velho, rapaziada. Tem que ir respeitar, mano. Tem jeito. Respeito! Respeito em primeiro lugar. Acho que é aqui, velho. É aqui mesmo. Que é daquele jeitão, né? Eu tô aqui. Meu, Zasco, aqui. Um salve aí pra galera aqui, meu. Zasco! É, Deus! O pessoal aqui, meu. Nos Asco aqui, uma galera. Desmota o velho aí. O salve aí. Ainda se eu pego uma... Voltando pra casa, né? Eu vou pegar. Aí já aproveito e já pego, né, rapaziada? Tem jeito. Já faço aquele... Aquele movimento, olha lá. Opa! Vambora! Vou pegar aqui. Vambora! Aqui já corta. Oita! As pebrinhas pra... As pebrinhas aí pra cair rapidinho ali, velho. É! Bora! Vambora! Eita! Aí, passava lá de direita aí foi. Vem com a missa, rapaziada. Caramba, o bica já era, fio. Se imbicou... Por isso que é bom ficar no lado esquerdo aqui. Tá ligado? Tá ligado? Marcha! Vai, vai! É, aqui eu vou devagar, galera. Eu não conheço muito aqui. Aí tem radar aí. Você pega os radars aí. É 40, fio. É 40, não é 50, não. Já pego um radar aí. 40, se tivesse... Então, você tem que ficar menos que 40. Entendeu? Bora! Tava 13 minutos do local. E aí eu vou entregar pra mim. Já peguei uma peça aqui. Um camarada meu. E aí eu já vou levar lá pra ele, né? Aí já faz duas... Duas tacadas de uma só, né, fio? É. Duas tacadas de uma só, meu querido. É. Tudo correndo, né? Graças a Deus, pagando as contas aí. É o que basta, rapaziada. A gente... Às vezes fica reclamando e falando. Porra, meu. Não consigo nada, que não sei o quê, não sei o quê lá. Mano, não pode reclamar. Você reclamar as coisas... Parece que atrai você... Fazer as coisas tudo... Tudo ruim, tudo negativo, rapaziada. Então, começa até aí. Nossa, essa motinha aí, eu escuto, hein, velho? É. É a jog. Isso aí é do sentido, hein? Quem manda dessa joga aí, nossa. Veio pra caramba essa joga. O Norio... O japonês ali do meio, ele tinha essa joga. Nossa. Mas andava, hein, velho? Ele dava um grau, hein? O Norio dava um grau. O maluco era embaçado, o japonês, velho. Um salve aí pro Norio. Nossa, nunca mais vi ele, velho. Gente boa pra caramba. Família dele também, gente boa, velho. Nossa. Não tem nem o que falar, mano. É. Puta, pensava que era a minha vez, mas não é. Norio gente boa, hein? Nossa. Nem sei o cara doido. Qualquer hora me falar que eu tava morando em Guarulhos, velho. Eita. É. Cachorro louco, hein? Cachorro doido esse. Aí já pego esse aqui, rapaziada. Já. Já pego esse. Esse aí como ainda. Tô aqui na... Acho que é corifeu aqui. É. Corifeu. Isso mesmo. Aí já pego, rapaziada. E já estico. Junto com a peça lá, velho. Coirada. Esse é o dilema, filho. Eita. Eita pomba. É. Aí eu já vou entrar aqui, velho. É isso. Dá pra deitar aí que não é. Acho que aqui não tô, velho. Dá pra dar 11 minutos aqui, rapaziada. Nossa. Que bom, velho. O cara me chamou. Falei, tem como ir em Osasco, mano? Eu já tava ali perto, mano. Eu tava... Há 20 minutos, Joe. 20 minutos do barulho. Tem um perreco aqui, velho. Tem alguma coisa aqui, hein? É. Fica esperto. Tem alguma coisa aqui, hein? Não. 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 É um negócio aquizinho. A cabeça dele é cair. Mano, sempre que os caras colocam esse barulho. Bora, fio. Bora. Olha, colocando a faixa aqui, tá vendo? A hora. A faixa agora vai pra em todo lugar, né, rapaziada? Ixi. O que é isso? Eu tô ali. Bora. Bora, fio. Bora, mano. E aí o maluco subiu a calçada mesmo. Ó, já pegou já a quebrada ali. Tomara que não tem nada aqui, velho. Eu ia ter cortado ali, mano. Cortado ali. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Vou pegar aqui, agora. Eu já cortei aqui, né?